Fala galera, eu sou Brenner Mariano e bem-vindos a mais uma trollagem aqui do canal E galera, é o seguinte, eu tô falando um pouquinho baixo Porque hoje é uma trollagem que eu vou fazer com a minha mãe Exatamente, por isso que eu tô falando baixo, né? Porque ela tá lá no quarto dela, então se eu ficar falando alto ela vai acabar escutando O que que acontece? A minha mãe, ela tem um carro que fica aqui na garagem Obviamente que fica aqui na garagem Eu xoto dela esse carro Esse carro o meu pai já tinha me dado esse carro há um tempo atrás Só que aí meio que a gente conversou e achou melhor ficar pra mim e pra minha mãe e tal Porque minha mãe usa mais ele do que eu E eu ainda não tirei carteira, né? Então, querendo ou não, é praticamente da minha mãe esse carro agora Então é o xodó dela esse carro Ela ama demais esse carro mesmo E o que que eu tô pensando em fazer? Eu vou lá embaixo agora e vou pegar o carro dela Na verdade a produção vai me ajudar porque a produção tem carteira e eu não Então a produção vai pegar o carro, vai manobrar o carro pra colocar o carro como se ele tivesse batido no mundo Inclusive quem tava gravando pra mim é a Natália, minha namorada Oi Olá meu bem, você vai me ajudar nessa trollagem e você vai ser minha cúmplice Ai meu Deus Não, cúmplice não Vai ser minha cúmplice porque você tá gravando Então não posso fazer nada, você faz parte disso também Então a gente vai lá embaixo, vai colocar o carro como se ele tivesse batido E inclusive eu vou usar uma máquina de fumaça Inclusive eu já até gravei um vídeo pra vocês, eu não sei se ele já saiu Mas eu gravei um vídeo pra vocês aí muito legal com essa máquina de fumaça Mostrando como é que ela funciona e tudo mais E eu vou usar ela pra colocar meio que perto do carro Pra soltar uma fumaça, entendeu amor? E aí soltando essa fumaça, vai parecer que a fumaça tá saindo do carro Depois o carro bateu e começou a sair fumaça Vai ficar muito legal O efeito vai ficar muito legal e vai ficar muito realista Então assim, quando eu descer e falar que o carro bateu Eu já ligo pra ela, já falo pra ela descer correndo E aí enfim Aí é o que eu mais gosto na trollagem Que é ver a reação das pessoas Quando elas estão sendo trolladas Então, será que ela vai gostar? Não sei Não, gostar ela não vai Ninguém ia querer o carro batido Então, antes de fazer essa trollagem Já deixa o like se vocês quiserem uma parte 2 ou uma parte 3 desse vídeo Demorou? Eu só tô fazendo essas trollagens porque vocês deixaram muito like Inclusive, se você ainda não for inscrito Já se inscreve porque tem vídeo todo dia aqui pra vocês Demorou? E me segue no Instagram que é isso que tá aparecendo pra vocês Porque lá também eu faço muitos vídeos exclusivos de lá Então só quem me segue lá que consegue ver os vídeos Então me segue lá e não perde tempo Demorou? Bora lá pra baixo, amor? Bora Bora lá que a gente precisa fazer essa trollagem logo Eu vou chamar a produção pra ajudar a gente a manobrar o carro também Beleza, galera Chegamos A máquina de fumaça tá aqui E o carro Vem cá pra mostrar pra vocês qual carro que é A produção veio também E vocês que vão me ajudar a manobrar, hein Olha aqui, galera Esse aqui é o carro que a gente vai fingir que bateu Eu vou arrumar aqui, deixar o carro tudo na posição E já volto com vocês Beleza, galera Olha só como é que a gente deixou o carro Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar Olha só Daqui é onde a minha mãe vai chegar Ela vai chegar daqui e vai ver o carro bem aqui, ó Só que olha ali Tem um poste bem na frente do carro, tá vendo? E esse poste, querendo ou não, vai fazer ela pensar que ele bateu Só que se ela chegar aqui do lado, ela vai ver que não Ainda falta um espação aqui pra ele bater, entendeu? Então, acho que vai dar pra trollar legal A produção foi lá em cima só pra buscar algumas outras tomadas Pra gente ligar essa máquina aqui, ó Até aqui na frente do carro Deixa a máquina aqui A Natália vai ficar escondida atrás do carro Apertando o botão pra sair fumaça E aí, de lá, minha mãe vai achar que tá saindo fumaça do carro Só que não Não vai tá saindo fumaça do carro Vai tá saindo fumaça da máquina Enfim Eu acho que deu pra vocês entenderem Então, na hora que tiver tudo pronto Eu mostro pra vocês Beleza, galera Olha aqui Quem tá aqui escondida na frente do carro A minha mãe vai chegar de lá, ó De lá, daquela porta lá, ó Não tem nem como ela ver a Natália aqui escondida E ela tá aqui com o botãozinho da... 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 O botãozinho da alegria Esse botão aqui, galera Quando aperta, vai sair fumaça Por esse buraquinho aqui, ó Tá vendo? E aí, eu coloquei bem aqui na frente do carro Porque aí vai sair fumaça e vai... é... sei lá Parecer que tá saindo do carro, né? Ô, sogrinha, não ficou corretinho É, você falando que não era cúmplice, né? Não, é minha culpa, tá? Eu queria fazer, mas quem vai apertar o botãozinho é você Ai, meu bem, enfim Vamos então, agora, chamar ela aqui, né? Porque agora ela tem que descer pra parecer que bateu o carro Então eu vou chamar ela E eu, na ligação, já vou estar com a voz meio nervosa, entendeu? Inclusive, vocês vão estar comigo aqui na ligação Vamos ligar aqui pra ela, colocar na viva a voz E já vou chamar ela falando que bateu, amor O que você acha? Eu acho que tem que... Eu já chamo falando que bateu Mas, tipo assim, fala Mãe, eu acho que você vai me xingar É, não, é, enfim Vou deixar bem no mistério aí, do nada Pum, bateu o carro Tô ligando Oi, Brê Oi, mãe O que foi? Aqui, seguinte Eu tenho uma notícia péssima pra te dar Alô? Como assim? Então, você sabe onde eu tô? É curioso, né? Mais ou menos Eu tô na garagem E eu tenho uma péssima notícia pra te dar Ai, Brê O que foi? Tem a ver com o seu carro O quê? Eu acho melhor você descer aqui pra ver Eu sem querer bati ele no poste Ai, não acredito, Brê Bati, chapei ele na pilastra Não acredito? Bati fortão Eu fui, sei lá, eu fui só manobrar aqui Mudar ele de lugar e tudo mais Pra gravar um vídeo pra galera Ai, meu Deus E aí eu bati ele na pilastra O que é que você foi pegar? O Breno, eu tô descendo aí, Breno Tá, desce aqui correndo Meu Deus, amor Meu Deus, amor, é agora Calma Liga a máquina, liga a máquina Já liguei, já liguei Tá, liga Calma, agora espera Agora eu tenho que esperar Quando aparecer Ah, já tá com a luzinha verde Espera, não aperta ainda Calma, espera Ai, meu Deus, será que vai dar certo a trilagem? Olha, o carro tá certinho de frente pro poste Quando ela sair naquela porta ali, ó Essa porta é onde tá meu dedo Ela vai vir certinho O carro de frente pro poste Ligou? Solta um pouquinho Fumaça, vai Isso aí, vai Vai, vai, vai Olha isso, mãe A fumaça saindo A fumaça, mãe Eu fui manobrar o carro E aí ele sem querer Olha, tá até com Um som estranho Mãe, se eu fosse você Eu nem chegava aqui desse lado Mas é porque Eu queria só manobrar ele Pra deixar ele preparado Porque eu ia gravar um vídeo pro carro já Eu já ia gravar um vídeo com o carro Olha a fumaça que tá saindo do carro, mãe Ah, mãe, desculpa Foi sem querer Eu não queria ter batido no poste Brine, mas o que que aconteceu? Você não enxergou, não? Eu não enxerguei É porque eu fui Aí quando eu fui Você ficou de óculos? Não, deixa Ó, ó Foi o seguinte Quando eu fui pisar no freio Eu errei E aí eu apertei no acelerador Ah, não E aí ele bateu lá no muro, ó Aí parou de sair fumaça O que que aconteceu? Móvel, meu carro Por que você não pegou do seu pai? Ah, porque o seu tava mais fácil Nossa, mãe, olha ali A fumaça que tá saindo Mãe, e agora? Gente, deve ter estourado Com o carburador Alguma coisa assim, né? O que que a gente faz agora? Não acredito, Rafael Não quero falar uma coisa Foi tudo ideia dele Eu não acredito Não tem nada amassado Nada De novo É a máquina de fumaça Meu Ah, bom, gente Não, Brine Foi tudo ideia dele, tá? Ai, meu Deus Meu Deus Olha lá A fumaça tá saindo, mãe É ridículo Deixa eu ver, deixa eu ver Aperta esse botão Aperta esse botão Olha lá A fumaça saindo do carro Meu Deus Vocês são ridículos Ainda bem, meu atrolagem Graças a Deus Você achou que tinha batido de verdade? Lógico Você nem foi no carro desse jeito Saindo a fumaça na frente? Foi só ela Foi ideia dela E foi tudo ela Tem a produção também Que tá escondida Ela que colocou o carro Tá lá no fundo da baixada Olha lá Olha a sogrinha Meu Deus Olha lá Isabel Ah, não Gente, não vai fazer não Pelo amor de Deus Agora ajuda essa bagaça aí E arruma tudo E para de filmar Desculpa Gostou da trollagem, mamãe? Gostou? Você gostou? Não sei O final sim Mas não gostei não Ó, que chatice Eu amo trollar minha mãe Eu amo A reação da minha mãe É sempre a melhor Galera, deixa o like Por favor, deixa bastante like Nesse vídeo Porque valeu muito a pena Trollar minha mãe É sempre muito engraçado Então se você quiser a parte 2 Desse vídeo Deixa bastante like Enquanto isso Ela tá aqui brincando Né? De fazer fumaça Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi uma trollagemzinha Que eu fiz com minha mãe Colocando o carro dela aqui Então se você gostou Não esquece de deixar o like E se inscreve no canal Pra você não perder nada Nem o vídeo que eu posto aqui Demorou? Porque eu posto vídeo Todos os dias aqui pra vocês E só vídeo top Demorou? Então é nóis Um beijo E tchau Música 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 Música